Olá, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes pessoas que são desinformadas, que não têm familiaridade com a Bíblia, criticam a testemunha de Jeová. Por que estou falando sobre isso? É que tem uma passagem na Bíblia que fala que os anjos, eles desceram até a terra e tiveram relações sexuais com as mulheres daquele tempo. E com isso nasceram homens gigantescos, chamados na Bíblia de Nefilins, que no hebraico significa derrubadores, e quando as testemunhas de Jeová muitas vezes abordam esse assunto, são criticadas, né? Por exemplo, recentemente conversando com um rapaz evangélico, ele falou que isso é uma coisa absurda, onde se viu falar que anjos, que são espíritos, tiveram relações com mulheres? Não, isso aí é uma grande mentira, isso é demonismo e assim por diante. Bem, então raciocinei com ele alguns detalhes na Bíblia, inclusive raciocinei com ele os comentários que a própria Bíblia explicada da Assembleia de Deus faz sobre esse assunto. É interessante que esse rapaz, ele tinha sido também da Assembleia de Deus, hoje ele pertence a uma outra religião, mas ele estava bem desinformado com respeito a esse assunto. Então, eu queria abordar de maneira bem rápida e bem concisa o que realmente acontece com relação a isso. Por exemplo, quando você pega aqui na tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, o capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim, olha, Ora, sucedeu que quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo, eles nasceram filhas, ou dois. Então, os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Depois disso, Jeová disse, Meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias vão de somar 120 anos. Olha o 4. Naqueles dias veio haver os neferins na terra. E também, depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Algumas traduções colocam que veio haver gigantes na terra. Bem, então o argumento que esse rapaz evangélico usou era o seguinte, que aqui, na verdade, esses filhos de Deus não eram anjos. Esses filhos de Deus eram homens, descendentes de sete, que é o terceiro filho mencionado na Bíblia como sendo filho de Adão, que tiveram relações com as filhas de Caim. Olha só o que ele comentou. Bem, mas na verdade, eu queria analisar aqui o que diz a página 23, sobre Gênesis, capítulo 6, onde a Bíblia explicada das Assembleias de Deus coloca aqui um comentário interessante. Diz assim, olha, Gênesis 6 e Judas 6, note, os filhos de Deus eram anjos, os anjos que pecaram. Aí, mais abaixo diz assim, pela mesma razão, os anjos também são chamados filhos de Deus, porque são a imediata criação de Deus. No Velho Testamento, a frase sempre tem este sentido. Em Gênesis 6, não pode ser da semente de sete, como geralmente se ensina, porque são contrastados com as filhas dos homens, o que demonstra serem de uma natureza diferente. A coisa é lógica, por isso que a Bíblia fala em Romanos 12,1, que nós temos que adorar a Deus usando logicamente, a faculdade de raciocínio. Porque a ordem de Deus era para que os homens enchessem a terra. E, óbvio que, para encher a terra, eles teriam que ter relações sexuais com as mulheres. Então, não era errado um homem ter relação sexual com uma mulher, dentro dos limites de Deus, porque isso foi uma ordem dada por Deus. Agora, aqui tem um detalhe. Quando falam os filhos de Deus e filhas dos homens, qualquer pessoa, com o mínimo de conhecimento e de raciocínio lógico, já vai ver que tem alguma coisa diferente. Por que filhos de Deus e filhas dos homens? As mulheres também não eram filhas de Deus? Não é verdade? Por que há essa diferença? Então, obviamente, que alguma coisa aí tem que ser analisada. Por exemplo, se você pegar a septuaginta, eu tenho ela, a septuaginta, baseada nos manuscritos alexandrinos, você vai ver que em filhos de Deus, ela coloca ali a palavra angloi, angloi, que significa anjos. Então, na septuaginta, na septuaginta, baseada nos manuscritos alexandrinos, já se coloca anjos ali no original. Olha que interessante. Bem, mas vejam que aqui cita que Gênesis 6 e Judas 6. No caso desse rapaz evangélico, ele deu a entender que eu estava ali citando opinião de uma pessoa, de pessoas que são eruditos, mas que não são inspirados. Então, vamos pegar aqui, na carta de Judas, é só um capítulo, o versículo 6 e o 7. Eu vou ler aqui, numa tradução evangélica, a Bíblia na linguagem de hoje, porque ela facilita bem mais o entendimento nesses versículos aqui. E estou pegando, inclusive, porque não é uma tradução feita pelas testemunhas de Jeová. Olha o que diz Judas 6 e o 7. Diz assim, valeu. Lembrem-se dos anjos, que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar que moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Agora, aqui faz um ano 7, faz uma alusão também a Sodoma e Gomorra e faz uma comparação com os anjos. Olha o 7. Lembrem-se dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos que cometeram imoralidade e perversão sexual. Eles sofreram o castigo do fogo eterno e o seu exemplo é um aviso claro para todos. Então, aqui mostra que assim como aqueles anjos que cometeram perversão sexual e não mantiveram a sua morada, o seu local de morada, porque eles desceram aqui até a terra para ter relações com as filhas dos homens. Assim também se deu com aqueles moradores de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo. Lucas 17, 29, fala que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo no céu e destruiu a todos. Destruiu a todos. E é interessante que essa relação híbrida, uma relação desnatural anjos e mulheres nasceram os nefilines que eram homens gigantes, como falam algumas traduções evangélicas. Naquele tempo veio haver gigantes na terra, porque eram homens fortíssimos, os nefilines, os derrubadores. Então, mostrando claramente que aqueles filhos do verdadeiro Deus, eles não eram descendentes de sete, eles eram anjos mesmo. E é interessante que esse rapaz evangélico ele comentou comigo o seguinte, onde se viu anjos, anjos são espíritos, como é que eles poderiam ter relações sexuais com mulheres? Mas aí eu lembrei para ele o seguinte, que três anjos apareceram para Abraão e comeram um Abraão. Então, obviamente, quando eles assumiam o fogo humano, eles tinham também tudo aquilo que um corpo humano tem. Para eles comerem com Abraão, eles teriam que ter dentes, boca, teriam que ter um sistema digestivo, órgãos excretores. Então, é óbvio que quando eles assumiam o fogo humano, eles tinham também órgãos sexuais. Óbvio. Então, a Bíblia é clara, anjos tiveram relações com mulheres e deram origem a uma raça híbrida, que foram depois destruídos, esses filhos dos anjos, os inferintes, foram destruídos no dilúvio, lá quando houve o dilúvio de Noé. Então, quando as testemunhas de Jeová mostram isso, podem ter certeza. A testemunha de Jeová não coloca bobagem na Bíblia, não. Sempre era inserçado com conhecimento bíblico profundo, onde todo o contexto bíblico é analisado para depois se defender algo. Então, mais uma vez, podemos dizer que as testemunhas de Jeová provam em serem estudiosos, sinceros da Bíblia e que procuram retratar o mais puro conhecimento da palavra de Deus. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.